Música Quando cai a chuva lembro meu bem que me abandonou Partiu para bem distante em meus braços não mais voltou Quando cai a chuva olhando as flores do meu jardim Lembro do meu bem sim que hoje vive longe de mim Quando cai a chuva aumenta mais o que sabor Porque a fria chuva me traz lembranças do meu amor A noite era chuvosa e eu me lembro Cruéis recordações me faz sofrer Recordo a hora, o mês Era uma noite de dezembro Aquela noite não consigo esquecer Segui seus passos até a estação E no momento em que ela aparecia As lágrimas que rolavam dos meus olhos misturavam com a chuva que caía Por isso, quando cai a chuva Olhando as flores do meu canteiro Em meu quarto solitário Minhas lágrimas molham a fronha do meu travesseiro Quando cai a chuva aumenta mais o que sabor Porque a fria chuva me traz lembranças do meu amor Me traz lembranças do meu amor Me traz lembranças do meu amor Me traz lembranças do meu amor